Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a muitas questões comentadas, material totalmente gratuito para estar estudando para o exame de suficiência e estar estudando para o concurso público, onde tiver contabilidade e matérias afins, você vai poder estar estudando bem. Então dê um clique, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos continuar os estudos. Eu dei uma sumida do Contabilidade TV, estava um pouco de férias e agora estamos retornando e também com mais força do que antes. Fora que eu queria desejar também os meus parabéns para quem passou no segundo exame de suficiência em 2014, muita gente disse que usou daqui do canal para passar e eu fico muito feliz mesmo pela gratidão, foi muito legal. Então parabéns aí e vamos juntos continuar estudando que é o que interessa. Bom, hoje a gente vai ver o segundo exame de suficiência de 2014, prova de bacharel. A questão número 14, o assunto é DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Então vamos resolver ela aí juntos. 14, uma indústria vendeu produtos por R$ 250 mil. Neste valor estão incluídos R$ 30 mil de ICMS e R$ 25 mil de IPI. Essa operação resultou em um prejuízo de R$ 22 mil. De acordo com os dados acima, os valores da receita líquida e do custo dos produtos vendidos foram respectivamente D. Tem quatro opções e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta, que representa o valor da receita líquida e do CPV, que é o custo dos produtos vendidos. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder em casa. Em seguida, eu vou estar mostrando um passo a passo como que resolve esse tipo de questão. É bem tranquila, a dica é a seguinte, elabore uma DRE e encontre a receita líquida, que você nem vai precisar encontrar o CPV, uma vez que os valores aqui das receitas líquidas não se repetem. Por exemplo, se você encontrar um valor desses quatro da receita líquida, provavelmente você já tem a resposta correta, porque eles não se repetem aqui. Ou então procura pelo CPV que você já encontra a resposta, assim você ganha mais tempo para resolver a questão. Mas aqui como a gente está estudando juntos, eu vou estar encontrando o valor da receita líquida e do CPV para poder ficar mais didático. Então é isso, pause o vídeo e tentei responder. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, agora vamos resolver então aí juntos. Do lado esquerdo, para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei aqui o enunciado. Do lado direito a solução e eu vou estar mostrando para vocês o que foi feito detalhadamente. Vamos lá. O primeiro passo, como eu disse lá atrás, é estar elaborando uma DRE, demonstração do resultado do exercício. Então você cria sua DRE sintética, que é uma cortinha mesmo, só com as informações do exercício, para poder estar encontrando a receita líquida. Na nossa cabeçalha da DRE vem o que? Receita bruta. Qual que é a nossa receita bruta? O exercício nos diz que a indústria vendeu produtos por 250 mil reais. É justamente a nossa receita bruta. A gente apenas copia daqui, o denunciado, e encaixa na nossa DRE. Depois vem ali incluídos os CMS sobre vendas, que ele fala que neste valor estão incluídos 30 mil reais de CMS. Então você vai diminuir ali os 30 mil reais de CMS. E também vai tirar o IPI sobre vendas, porque o próprio exercício nos fala que é 25 mil reais. Então você diminui aqui 25 mil reais de IPI, 30 mil reais de CMS, da sua receita bruta de 250 mil reais. Você vai chegar na sua receita líquida de 195 mil reais. E você vai ver que é a letra A. O gabarito da questão é a letra A. Até porque não tem nenhuma outra questão que fala que a receita líquida é de 195 mil. Se tivesse uma outra questão aqui que também falasse 195 mil, aí você ficaria em dúvida entre duas. E teria que estar encontrando o custo dos produtos vendidos para sanar a sua dúvida. Mas nesse caso aqui não. Você já podia marcar direto a letra A e ia ter acertado e já ganhava tempo. Porém, como aqui a gente está estudando, a gente vai estar vendo também o custo dos produtos vendidos. Porque o enunciado pergunta para a gente, para ficar mais didático, vamos ver ele então. Como que a gente faz para encontrar o custo dos produtos vendidos no nosso CPV? Você vai pegar o seu resultado, ele que vai ser igual a receita, menos os custos dos produtos vendidos. Resumindo, o próprio exercício nos fala que o resultado foi um prejuízo de 22 mil reais. Então você coloca ali um prejuízo de 22 mil reais. E a receita líquida nossa é de 195 mil reais. que a gente encontrou agora aqui. Você encaixa aqui e menos o CPV. Você vai cair em uma equaçãozinha de primeiro grau. Então esse 195 mil aqui, ele vai ser justamente o valor do CPV. O CPV vai ser o quê? 195 mil mais 22 mil. Porque a gente estava... Aqui é uma equação de primeiro grau. O CPV estava de um lado aqui diminuindo, ele passa para o outro lado positivo. E esse 22 mil que era o prejuízo estava de um lado diminuindo, passa para o outro lado positivo. Então eles invertem os sinais. Vocês veem que ele inverte o sinal aqui. Então ele vem positivo, depois ele é negativo, antes da igualdade. Como eu disse aqui. Você cai na equação de primeiro grau. E você vai descobrir que o seu CPV vai ser no valor de 217 mil reais. Portanto, aí, gabarito letra A. Então é bem tranquilo, você vê que você cai na equaçãozinha de primeiro grau. Como você vai descobrir isso com o CPV? Você passa ele para esse lado aqui, lado esquerdo. Ele vai ser igual. 195 mil, ele continua desse lado da equação, aqui no lado direito da equação. Então você repete o valor. Aquele valor de 22 mil reais, que era negativo, ele passa para o outro lado agora positivo. Então você vai somar ali, tranquilo. Você vai apenas somar esses 25 mil reais, mais 22 mil reais. Ele estava de um lado positivo, passa para o outro lado negativo. Você vai chegar aqui em 217 mil reais, sendo o gabarito da questão letra A. Tranquilo, dá para você ter respondido essa questão apenas achando o CPV, ou apenas achando a receita líquida. Então fica fácil de estar respondendo, desde que você saiba a estrutura básica da RE e saiba também fazer equações básicas de primeiro grau. Tem que estar ligado nessas coisas aqui, nesse detalhe, na hora de montar, porque ela era negativa de um lado. Quando ela muda de sinal, esse prejuízo de 22 mil, ele passa positivo. É apenas isso. É sempre assim, troca a operação. Ela inverte quando muda o lado da operação. Então é isso, galera. Vou estar agradecendo aí vocês que assistiram o vídeo. Também agora vou estar comentando aí sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF, que tem feito muito sucesso aí na internet. O curso de contabilidade aí com 10 módulos e 890 páginas, com exercícios, teoria, exercícios de concurso público passo a passo, do exame de suficiência passo a passo, para você poder ficar bom e passar no exame de suficiência, concurso público, se dar bem aí na vida. Tem também o curso de contabilidade de custo, que segue a mesma estrutura, né? 5 módulos com 124 páginas, mesmo estilo. E curso de auditoria com 9 módulos e 536 páginas. São as matérias aí mais relevantes no exame de suficiência, é muito importante você estar conhecendo e dominando. Tem uma aula demonstrativa totalmente grátis, que eu vou deixar para você aqui no link do canal. Então basta acessar, se você gostar, você pode estar comprando. Qual que é o valor? Se caso você gostar e quiser adquirir o pacote 1, que é somente postilha de contabilidade, sai por 20 reais. Se você quiser o pacote 2, que somente postilha de auditoria, também é 20 reais. O pacote 3, somente postilha de custo, também sai por 20 reais. E se você quiser tudo, você pede o pacote 4 e elas vão sair por apenas 50 reais, né? Você vê que se você fosse pedir os 3 avôs, sairia 60 reais, né? Mas pedindo o pacote 4 com todas junto, né? Você me anota um desconto de 10 reais e vai pagar apenas 50. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e está solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E o passo 3 é depositar, né? E ao depositar, você estará recebendo as depósitas por e-mail. Então, é tudo feito online sem precisar de correio. Então, é tudo mais rápido, né? Afinal, é tudo pela internet. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico. Aquele abraço. Deus abençoe. E aguardem os próximos vídeos que agora o canal vai bombar com questões e teorias. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. Continuem divulgando os vídeos nas redes sociais. Curtam a nossa página no Facebook. facebook.com barra contabilidadetv. Curta, porque lá tem muita coisa legal e você fica à parede do que está acontecendo. E inscrevam-se aqui no YouTube, porque é muito importante. Já somos 13 mil e vamos continuar crescendo. Fui. 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 Tchau, gente.